Então vamos conferir mais umas notas de atualização aqui de Sankseya Awakening E cara, temos algumas novidades aí até interessantes Vamos comentar elas aqui nesse vídeo Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nengue Sankseya Awakening Então, bora dar uma conferida Então, novo conteúdo amanhã, novo conteúdo não, é reflexão de conteúdo, né? Teremos aí a continuação da Rainha Persephone Lembrando que os tiros das gemas avançadas serão resetados também Tá? A contagem vai zerar E é isso, continuando aqui Temos aqui, dias de recompensas hostais de login, cara Vamos ver, né? Aqui no chinês, por exemplo, tá tendo um evento de login, né? Já tem até o banner dele aqui, ó Da skin dele, mas a skin talvez chega amanhã, né? Cadê aqui, ó? Evento de login, eu não sei se vai ser as mesmas recompensas Mas é isso, tá bem lero-lero, dando coisas de poeira Vão tá, sei lá, aqui, flores Esse é o evento de login Mas eu acho que as recompensas vão mudar como é de prática no global, beleza? Novo cosmo agora disponível O Jilt Ó, o Jilt Eu não sei qual que é o Jilt Mas eu vou mostrar os cosmos aqui pra vocês que temos no chinês, né? Esse aqui tem no global? Nem lembro se tem no global agora Não tô com o negócio aberto Tem esse daqui também, o último E temos também esses aqui, ó Então, esses aí são os cosmos que temos a mais no servidor chinês, tá? Deixa eu só, aqui ó, PV, PV, ataque físico Aqui é... PV, PV E esses últimos aqui Defesa, defesa Esse aqui eu acho que é speed, né? Esse aqui eu acho que já tem, não Acho que já tem aquele vermelho ali Então deve ser ou amarelo ou azul Já que lendário não temos nenhum novo Beleza? É... O... O... Azul é interessante porque ele é pra atacante físico, né? Mas bora lá, continuando aqui E teremos o PVP Melee Finalmente Dimensão Espectral Cara, eu... Deixa eu ver aqui Como é o PVP Melee? Vamos ver aqui o meu retrospectiva do PVP Melee aqui com vocês Pra gente tentar descobrir qual é o PVP Melee desta vez Temos, ó De acordo com o meu vídeo de retrospectiva PVP Melee, ó Temos esse daqui O outro dimensão Nunca aquele que a gente começa com um de energia a mais Se eu não me engano foi o último, né? Que era pra estar aqui o 2 E temos também o outro... Esse aqui é o do boss da... Da dimensão Ele só chama dimensão Então eu não sei se vai ser aquele do chefe da dimensão Ou se vai ser um outro PVP Melee Porque tem aqui o espectro na frente, né? Então quem quiser aguardar o vídeo De sábado à tarde Fique à vontade aí que eu vou gravar Pra trazer aí pra vocês Independente se você é PVP ou PVP, beleza? Porque tem aquela galera que joga Não sabe o que que é E pra saber como é que tá a situação Aguarda eu apostar o vídeo também, beleza? Até mesmo Se acontecer alguma coisa no BIS E alguma coisa que... Ah, olha só, aquilo aconteceu com o NEM Vou evitar Eu fico como cobaia, né? Continuando aqui Recarregue para obter volume de habilidade da Persephone Então teremos novamente Teremos o privilégio do grupo De não sei o que lá Eu não lembro que evento é esse E registro do Santuário Que é aquele evento que você fica coletando Três estrelinhas por dia De quarta a domingo E dá recompensas extras Então esses aí serão os eventos Lembrando que nós continuaremos Com a restituição da Persephone, né? Zerada Teremos ainda o treinamento da Persephone Continuará também dos eventos atuais E além da troca limitada Que nunca é citado aqui, né? Então teremos esses eventos Então está uma semana ok Por causa do PVP melee Aumenta bastante aí também O grau de recompensas da semana Então é isso, tá? Continuando aqui Eles terão algumas informações a mais Da mudança de manutenção Então, ó O limite de slot do Mix de flores são aumentados em dois Então o limite de slot do flores É só para quem tem as casas full, né? Level máximo Aí você libera uma outra casa Para você escolher Personagens para ter mais status ainda Do que já tem E é isso Se eu não me engano Dá para ter 5, 6 Não me lembro Eu não tenho liberado na minha conta Mas vai ter mais dois Acho que é 10, né? Vai para 12 Enfim É isso que é Vai ter mais dois personagens Para a conta Escolher quem que ela Vai dar prioridade em status Outra coisa aqui De mudanças vai ser As habilidades do Aior Divino foram apuradas No caso aqui Vai vir aquele balanceamento Do Aior Divino, tá? Vou colocar aqui o Aioria para vocês Eu vou deixar esse vídeo aqui do Aioria Buffs e nerfs do Aioria para vocês aí Nos cards, tá? Caso vocês já queiram ver O que é mais aquele que teve redução de custo de mana Dois autobufs Um nerf de dano E por aí vai, tá? Então eu falo tudo nesse vídeo Se vocês já quiserem matar as curiosidades E ver se amanhã realmente vai vir, né? Que nem tudo que falam aqui na zona de atualização acontece Acionado ao modo de batalha em tempo real A liga customizada para permitir o torneio em tempo real Cara, isso aí é o que a galera mais queria Até eu E é... Eu esqueci, acho que é essa daqui, ó Vamos ver que, se não me engano, tinha a cada uma hora É... Tinha... E aguardar para fazer a luta Eu não tinha paciência para isso Nem tempo também, né? Aí, vamos ver como é que vai ficar essa liga agora, né? E com certeza vai ter vários Se for real mesmo, né? Você pode escolher no momento que desejar Deve ter vários canais aí Que podem fazer aí... É... O torneio Ou na legião mesmo O problema é só que ali aceita servidor diferente Enquanto não aceitar servidor diferente é pai O melhor seria amistoso contra servidores diferentes Que aí daria para fazer manual E tal, em papel mesmo Em Excel Mas enfim Por enquanto, pelo menos ali Já teve uma atualização A loja Estrela será renovada É... Isso já era óbvio, né? Eles nunca avisaram Pelo menos agora eles vão avisar Então isso aí é bacana também E agora temos nossas perguntas E nossas respostas Mais antes Não esqueça de deixar aquela moral Com o seu like A sua inscrição Se possível compartilhar E depois disso daqui também Eu vou mostrar Como é que tá O... 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 O que eu fiz O resultado Que eu ainda não conferi Do gatinho da fortuna, né? Sobre... Tem uma média aí De jogadores que pegaram Poucos ou muitas gemas Vamos lá Aqui Será adicionado flores de capítulos Mais antiga A caixa de flores avançadas? Eu nem sei Quais flores que estão Faltando Mas assim A última casa que foi adicionada Foi a do... É... Albáfco, né? Será que até hoje Não foi adicionada A casa do Albáfco Já que eu Abro a cada quatro meses Flores Eles falaram Que será adicionado Snow Lotus E... Na casa cheia de flores avançadas Snow Lotus É do... Albáfco? Comenta aí galera Que eu Não tenho certeza, né? Que eu acho Que se tiver faltando Deveria estar faltando Só o do Albáfco É... Outra pergunta aqui é O tempo para fazer Bans É muito curto Pode estender O tempo? Aí isso aqui É uma coisa Que a gente vai ter Até que discutir, né? Vou ver se eu Abro uma enquete Aí também Vamos discutir Isto internamente Estabelecer uma duração De proibição Mais razoável Provavelmente a galera Está falando aqui No Ban Triplo Tá galera? E para quem não chega No Imortal Que é o Ban Triplo Imortal lendário É Ban Triplo O tempo lá É de 30 segundos Só que no Ban Triplo Fica duas vezes De 15 Então é 15 Para você banir 2 E mais 15 Para você banir 1 Ou é 20 para banir 2 E 10 segundos Para banir mais 1 É alguma coisa assim É os mesmos 30 segundos Tá? Então Eles vão avaliar Se aumenta o tempo Ou não Eu já vou dar a minha opinião Eu acho que não Né? Normalmente Quando você já está Assim Tipo Já tem um tempão Acho que a maioria dos jogadores Deve Fazer o Ban Durante o tempo Então eu acho Que deveria ter Ban preferido Igual eu Ban Estou banindo agora Só Xion E Comandante Pandora Poderia ter a opção Ban preferido Ou selecionasse lá Ou tivesse uma abinha Dos meus Bans Principais Né? Aí se eu não quiser Banir eles Eu vou Na caixinha lá Normal Que tem de personagem É só fazer uma Caixinha assim Sei lá Dos 5 Mais banidos Assim na lateral Que tem espaço Para o layout Disso daí E o porquê Que eu não gostaria Disso É porque vai demorar Muito mais as lutas As lutas já demoram Para caramba Começar Então tem aquele load Depois tem a galera caindo Depois tem o ban Depois tem a seleção De formação Mais um minuto E é isso Por isso que eu acho Na minha opinião Que não vale a pena E erro Tipo assim Tá pouco tempo Para você Tá pouco tempo Para o seu inimigo Também Então se tá difícil Para você Tá difícil Para o seu inimigo Também Então tá balanceado Nesse quesito É raramente Acontece De eu esquecer Alguém De banir os dois No primeiro Que é 15 ou 20 segundos Para banir e escolher dois Normalmente já vou Sempre Ah só quero banir esses aí E pronto As vezes acontece De você ficar perdido Ah eu quero banir A comandante Pandora Vou lá embaixo Que ela é no finalzinho Só que ele já tá na listinha Dos mais utilizados Do jogador E eu não reparei Aí quando acontece isso Ao tempo Fica um pouquinho curto Mas as vezes dá Beleza? Mas aí eu vou abrir uma enquete E vai lá na aba Comunidade do canal Tá? Pra quem não Sabe aí Na aba comunidade Só aí aqui ó Tá no meu canal Comunidade Então vamos conferir aqui O resultado Da galera Do Vou dar like aqui né Pra mim mesmo Da participação Da enquete Eu perguntei aqui Sobre como que foi O gato da fortuna Da galera Que quis participar né Foram 347 votos Até o momento E foi o meu pior Gato ontem Vamos ver se os gatos Foram ruim pra caramba Um terço Não tinha gemas Pra rodar o gato full né Que foram aí 36% Pouquíssimas pessoas Onde eu estou incluído Que são 18% Pegaram menos de 150 gemas E cara Mais da metade Pegaram mais de 150 gemas Sendo que Esse um quarto aí Ficaram com mais de 200 gemas né Então é isso Eu só lembro de fazer Essas enquete aí Quando voltar O gato da fortuna E agora a gente viu Que mais da metade Da galera Ganha mais de 150 E é pouquíssimo Dos jogadores Que flopam Menos de 150 gemas Beleza Então é isso Cavaleiros do Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham curtido Ótimo ter visto aqui ó Não esqueça de fazer O campeonato de Amiel A noite Pra você pegar Os dois baús Que inclusive ontem Eu esqueci né Aí eu fiz aqui do chinês Porque o PVP do chinês aqui Eu faço as diárias Fica de 8 a meio dia né Que é o horário da madrugada aqui Então é isso Até o próximo vídeo E comenta aí Sobre o Ban E no caso também Estarei hoje à tarde Jogando Elden Ring Quem quiser vir Bater papo comigo Estarei lá Disponível Pra vocês E ainda estou Até galera Quando que vai ter live De CDZ Só quando eu pegar Persephone tá galera Então Tô dando as minhas Dez diárias Pra pegar Persephone Enquanto eu pegar Persephone Vai ter live de CDZ Mas por enquanto Tô fazendo Elden Ring Porque eu tô fazendo O vídeo deles Lá no Nemlabs Fechou? Então é isso Valeu e fui Música 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 Legenda por Sônia Ruberti